Miguel Eu sou Miguel, príncipe e regente das milícias celestes. Eu venho, caras almas, a portar-lhes a luz e o manto de verdade, a fim de que vocês trabalhem, ainda mais, na precisão e na retidão da luz do Pai. É-me permitido, hoje, aportar-lhes a energia de minha espada, a energia de meu sabre, aquele que corta, que abre e queima os corações, a fim de fazer eclodir o coração glorioso, o coração que vibra em nisso no aquele do Cristo, a fim de que vocês se tornem amantes e amados, permanentemente, quaisquer que sejam os sofrimentos do passado, quaisquer que sejam as experiências vividas, quaisquer que sejam as limitações inerentes à sua vida nessa dimensão. A fim de que vocês possam, ainda mais, preencher-se das energias da quinta, décima primeira e décima oitava dimensões. Eu venho, com minha espada, a portar-lhes a bênção que meu posto permite executar, em acordo com a energia crística e a energia mariana, a fim de acender, em vocês, o fogo eterno. Não acendi-lo, dado que ele já estava aí, mas revelá-lo, amplificá-lo e fazer de forma que ele brilhe como um fogo que ilumina aquele que procura ver. Há, no fogo que eu lhes transmito agora, toda essa verdade, toda essa atração divina, todo esse calor necessário à verdadeira vida, todo esse calor que vem dissolver as escolhas, dissolver os medos que existem na dimensão em que vocês evoluem. Esse sol ardente e esse coração brilhante é um coração pulsante que aporta não a fé, mas a certeza absoluta da realidade de nossa Santa Trindade, da realidade de nossos estados multidimensionais que, em breve, muito em breve, vocês viverão, não de vez em quando, quando de alguns estados específicos, mas de modo permanente, ao mesmo tempo permanecendo ainda algum tempo encarnados nessa terceira dimensão, quando lhes serão reveladas as outras dimensões. Vocês terão acesso, de maneira consciente e totalmente livre, à nossa dimensão, ao nosso planos de vida, mas, também, às energias sutis, até aqui invisíveis aos habitantes da terceira dimensão de sua Terra. Os contatos estabelecem-se entre os planos os mais espirituais e os mais divinizados e, também, os planos os mais densos, espiritualizados. As comunicações serão cada vez mais fluídas, cada vez mais seguras, entre os diferentes planos. Bem amadas almas em encarnação, eu os amo e eu os saúdo. Tradução para o português. C.A.G. A.U.S. Tris Dimensions, 11 de junho de 2005. 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 A.U.S. Tris Dimensions, 11 de junho de 2005.